Estou aqui com o vereador Donato, o responsável, um dos grandes responsáveis por esse acontecimento. Donato, primeiramente, parabéns por essa iniciativa, como que foi todo esse projeto, esse acontecimento até chegar aqui hoje. Nós acompanhamos aqui a luta do CDC, que era CDC Santo Elias, depois virou CDC Mangalô. A gente já contribuiu para reformar os vestiários, para ampliar a área de convivência. E eles tinham uma discussão entre eles, se tinha que manter o terrão ou se tinha que ter o sintético. E quando eles decidiram que tinha que ter o sintético, a gente começou a correr atrás. E agora a gente está aqui hoje para inaugurar esse belo campo e vai ser um espaço de muita qualidade para o esporte aqui em toda a região de Pirituba. Primeiro eu mostro o compromisso do parlamentar com a população da cidade de São Paulo. A gente sabe da importância para quem utiliza esse espaço do CDC Jardim Mangalô. Tenho certeza que a população hoje referenda esse dia como um dia de festa, porque é uma conquista. A grama sintética não é só uma qualidade também para atividade esportiva, mas também para o entorno do bairro. É muito importante porque nós somos um dos últimos campos de terrão aqui da região, né? E todos agora são sintéticos praticamente. E as copas também, os festivais, todo mundo quer jogar no sintético. Então chegou a nossa hora, né? Vai ser de grande valia para nós, né? Tanto para o veterano, para as pessoas mais idosas, como para a criançada também, na nossa escolinha aqui do CDC, né? O Donato sempre tem dado uma força para a gente e está muito bom. Está todo mundo gostando, está vendo como está cheio o espaço, está tudo bem. Vai ser útil para as crianças, para as pessoas idosas, fazer caminhada e para a rapaziada, né? No final de semana, o futebol. Está ótimo, está excelente, né? Daqui para frente é só vitórias. Dentro da área, cortou, pé direito, gol! Quero agradecer ao Macalé, a Sônia, a nossa presidente, o Antônio Carlos. São batalhadores aqui que a gente está na luta há muito tempo para melhorar o espaço aqui. Parabenizar a luta da comunidade, parabenizar o esforço de todo mundo. Agradecer muito à Secretaria de Esportes, está aqui o nosso secretário, o Kaká, que nos ajudou muito, porque a gente fez esse emenda em 2020. Foi uma batalha, mas a gente conseguiu, com o esforço do secretário, a liberação da emenda e agora o campo para você jogar aí por muito tempo. O espaço não só do futebol de fim de semana, mas o espaço de todo mundo. Cada valor investido em esporte é investido em saúde, porque esporte é saúde. Donato, a Secretaria de Esportes conta com mais recursos seus, porque eu tenho certeza que você é uma pessoa que tem compromisso com a cidade de São Paulo, mas principalmente com o esporte. A palavra do deputado Zaratini, que foi quem me apresentou a vocês, né? Quem me trouxe aqui foi o Zaratini, sei lá quantos anos atrás, 18 anos atrás. Parabéns para vocês e também parabéns aqui para o Donato, que o Donato, acho que é o vereador que mais investe na várzea, é o vereador do esporte aqui de São Paulo. E tem feito um trabalho excepcional. Legenda Adriana Zanotto